Oi gente, tudo bom? Sabe que a Constituição sofreu algumas mudanças nos últimos anos? O Departamento de Direito recebeu o Dr. Flávio Martins, pós-doutor em Direito Constitucional, para falar sobre esse assunto. Este tema é muito importante para os alunos que querem prestar o exame da UAB no quinto ano. Teve também a Bolsa América, uma bolsa de 50% que a Universidade dá para os melhores alunos de cada curso. Mas não é fácil ganhar não. Para ser contemplado, o aluno deve ter a melhor média global acima de 9. Ah, quem teve aproveitamento acima de 75% na prova do vestibular também foi contemplado. Parabéns, galera! Já pensou em estudar um semestre no exterior? Sete alunos da Unital vão embarcar em intercâmbio por meio de uma parceria entre a Universidade e o Banco Santander. Eles escolheram universidades de Portugal, da Espanha e do Chile. 38 alunos já participaram desse intercâmbio. Legal, né? Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br. Eu sou a Natália Fernandes, do curso de Publicidade e Propaganda, e esse foi mais um Minuto Unital. Tchau!